A vacina não foi uma puta espremida, porque todo mundo foi obrigado a comprar a vacina, né? Você deu um poder, a partir do momento que a pandemia surgiu, você deu um poder pra essas grandes farmacêuticas incrível, incrível. É porque as vacinas é uma experiência que tem funcionado, né? Sim, sim. Não, eu acho que tem que ter vacina, eu não sou contra as vacinas. Eu sei. Eu só acho que, tipo, sabendo que a gente tá numa situação comercial, onde a demanda vai ser universal, e a gente tem poucas pessoas que têm a capacidade de dar essa oferta, a gente consegue imaginar que vai ocorrer um mercado de monopólio ali. E pra isso, eu acho que os governos, eles tinham que, sabendo que isso ia acontecer, preparar medidas pra mitigar isso, né? É, mas os governos, governo e mercado estão intimamente associados, que nem nós. Nós também estamos metidos com o mercado. É que normalmente, quando tá no nosso locus ali, no nosso universo, a gente não vê tão claro. A gente vê que tem que pagar boleto. Mas quando você sai, todo mundo tem que pagar boleto. Inclusive os governos e as empresas têm que vender pra ter emprego. Ciência custa caro pra caralho. E nesse caso de vacinas hoje e tal, a gente tem aí no horizonte uma competição em saúde entre tecnologias chinesas e tecnologias americanas e europeias. E saúde é um grande mercado. Todo mundo quer viver mais. Ficar mais bonito, ter filho mais bonito. Vai ter um sol, dois, mas mais bonito, mais saudável. É um puta mercado, medicina. Sim, com certeza. Muito sangue ainda vai rolar por causa disso. É. Então, se a gente olhar pro lado positivo, muito sangue deixou de rolar também, né? E vacina evita que mais gente morra, né? É, sim. Se Bolsonaro, aquela besta, tivesse comprado vacina... Uma besta quadrada. Certo? Se ele tivesse comprado vacina, não ficasse cuspindo na cara dos outros, xingando, falando merda? Ele podia, aliás, continuar xingando e falando merda, mas se tivesse comprado vacina... É. A gente percebia que ele ficava falando merda no quartinho dele, batendo a cabeça na parede, mas tinha vacina. Porque tem coisas que, se você questionar, tipo, a Terra é plana, você comer... Fudeu, né? Então, você pode acreditar em Elvis, mas compra a porra da vacina, né? Tem que, né? É, concordo pra caralho. Você até pode brincar de acreditar em Elvis, mas se comprar a vacina, tudo bem. Você pode acreditar em Terra plana, mas se tu não pagar o Visa, fudeu, né? Você não usa mais o Visa, né? E o pior que isso, o Visa ainda vende e fode. Então, tu fica... Então, você fica com o nome sujo... Você tem razão, você tem razão. Esse lance de não comprar a vacina realmente extrapola todos os limites da burrice. Por falar nisso, esse lance de burrice, de não aceitação de governante, tu viu o tapão na cara que o Macron tomou, cara? Qual deles? O deles? Ele já tomou ele, ele levou, tu estava na cara. O que aconteceu? Cara, não, ele estava num... Não é figurar.